Opa, tranquilo, eu sou o Static, seja uma vez mais um vídeo, eu vou te dizer que dessa vez é um vídeo de partygames aqui no canal, certo? Faz muito tempo que eu não trago partygames, então vamos tentar, mano, vamos tentar aqui, vamos ver se eu ganho esse negócio aqui, tô aqui com o geral Vai tentar porque eu que vou ganhar, né, obrigado Tô com medo aqui, mano, peraí O Edu não consegue nem correr Tô com medo aqui, mano O Edu não consegue correr nesse mapa Não Consegue, Edu Consigo não, galera Não, mano, agora eu me ferrei Calma, 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 eu acho que eu vou chegar Acho que eu vou chegar Também acho Vou chegar primeiro Vou chegar primeiro Acho que não vai chegar não Não, eu caminho, não Calma, calma, calma Não, Luiz, não, Luiz Luiz, Chirou, viu Ah, vocês morreram, vocês são ruins Terminei em terceiro, terminei em segundo Terminei em terceiro Não Mentira, terminei em segundo Mentira, terminei em segundo Terminei em quinto, velho Nossa, que horrível 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 Eu terminei em segundo Não, você terminei em terceiro, bobo Não, eu terminei em segundo O cara morreu Renan terminou em segundo, não Ah, não, ele morreu Renan morreu Renan morreu Renan morreu Renan é ruimzão Esse é o brabíssimo, Renan E o outro ali é o brabíssimo Tá ligado Renan, por que você não usou sua orelha pra voar, mano? Ai, eu ganhei Olha lá, ficou os três no ranking Não, eu vou chegar, rapaz Relógio Não, não quero Não, não quero Isso aqui é chato Isso aqui tem que matar o Eduardo, o porco Isso aqui É, tem que matar a Luísa Capivara, monstro A Capivara, né? Nossa, eu fiquei matando o menos 50 Nossa, matei o menos 50 Credo, Edu Matei Peguei Peguei Oi, porco Tchau, porco É uma tragalinha, menos 50 É só um tapa Nossa, eu joguei a vaga lá pra fora, véi Fui Ah, não, Renan Morreu na roupa dos meus mob Teu trouxa Ah, mano, o Renan passou na frente Eu não vi Edu, Galido Meu Deus Galinha Tem uma hora, véi Nossa, mano Tô, uma vacuna Acho que eu nunca vou chegar em vocês Não, já era Perdi Calma, calma Quanto tempo, quanto tempo? Ah, não Calma, matei Quem não tem internet ruim não pode jogar esqui, não Matei, matei Matei Eu tô chegando Matei Vou passar o Satsuki Passei, passei Passei o Satsuki Passei de novo Matei, não Matei menos 50 Não, achei que ele Cheguei primeiro Pega Tô em primeiro lugar Eu tô em terceiro Tô chegando, Dudu Fica tranquilo que eu tô chegando, parça Nossa, esse aqui eu sou ótimo Esse aqui eu também sou mal Esse aqui Esse aqui o quê? Esse aqui vai cair bigorna do sol Bigorna do sol Você tem que ir Do sol? Do sol? Do sol, não Oh, oh, oh Esse aqui eu sou ótimo, véi Meu Deus, eu sou muito ruim Ah, normal Boa, estática Boa Calma Boa Boa Ah, tá ligado Aqui o pai é mestre Cuidado, cuidado Cuidado Só agora, só agora Nossa, tá caindo muito agora Nossa Se o Edu bater a barriga O Edu bate a barriga na bigorna Bate a orelha Bate um vento Não Bate a orelha Bum Bum Tornado Vai bater e voltar a bigorna Não Edu Oh, caramba Oh, oh, oh O Edu pode usar a barriga Para amortecer a queda Por que, pô? Morre Para me ajudar Eu e o Static Luiz Eu e o Static Luiz Ah, Luiz morre Se mata aí, Luiz Nossa, sim, mora Ai, quase que eu morri, véi Meu Deus Edu morreu Edu morreu Oi, Edu Duí mera Não Não, não, não Tô correndo Nossa, bem, o Edu Tomo na cara Edu morreu Edu morreu Morreu? Agora o Static Estamos matando o Static Não Edu morreu, Edu morreu Ganha por nós Ganha por nós Não, não, não Dudu Tu morre, Luiz Ai, que churro Ai Que churro vou morrer mano não 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 eu caí boa Luiz nossa esse aqui eu sou bom esse aqui é legal esse aqui de construção eu sou bom esse aqui eu sou horrível tijolo pedra do fim madeira pedra do fim madeira nossa nossa trazer trazer a mãe eu mandei errado tá ligado boa tá ligado mano está te passou velho tá ligado eu sou muito ruim meu PC rodar por frame Esse aqui é o minigame com Edu, pua encher a barriga, né Edu? É... Fiii Mete loco aqui ó, quebrando aqui ó... Pronto, dois FPS, foi... Só quebrar, véi, só quebrar, só quebrar... Não, 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 não... Nossa... Não, 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 não... Partícula... Não, 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 não... Não, 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 não... Preciso passar vocês, véi... Sai, 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 sai... Rodando por frame... Sai, 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 sai... Eu tô em quanto, mano? Por que eu não... Sobe pro rank, seu lixo... Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando Edu... Ah, eu peguei, batei de nit... Não, 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 não... Não, 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 não... Eu preciso quebrar... Vai, 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 vai... Vocês são ligados que não precisa quebrar, né? Que a vaca aqui come... A vaca que come aí está aqui, não precisa bater não... Nossa, mas aí vocês me avisam muito tarde, mano... Nossa, se é só passar aqui eu fui quebrando aqui que nem louco... Que boa... Serião mesmo, ó... É, vai... O reis passou, o reis passou, velho... Ah, o reis passou todo mundo... Não, 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 não... Ah, mano... Fiquei em segundo... E aí, Static... Easy... Vai, bora... Eita... Relaxa, porra... Relaxa, porra... Se o Luiz cai no asfalto, quebra o asfalto, mas não quebra o queixo... Porra, Luiz... Se eu estou jogando o Mech... Olha... Static, que pilantra... Estou jogando o fino da bola... Toma... Toma... Ô, Edu... Os waves... Os waves aqui... Passei... Renan caiu agora... Caiu o quê? Passei... Nossa, quase que o Luiz me matou, velho... Boa... Ai... Meu Deus... Ai, eu só fui eu falar que eu vou perdi, mano... Você errou? Aí... Errou? Uhum... Ih, meu pessoal rodou pra treino... Calma, 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 calma... Consegui... Tomek... Tomek... Tô passando, fi... Vai, Static... Não posso errar uma, mano... Não posso errar uma... Errou... Errei... Filho da mãe... Errei bosta... Errei... Errei... Ah, mano... Tem... 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 Ei, filhote... Vai, Edu... Nossa, parkourzinho agora é Mech... Ah, não... Não, Edu vai gritar... Vou montar ele... Parkourzinho agora é Mech... Ei, galera... Ai... Oxi... Não, eu caí... Não, eu caí... Não... Não é possível... Vou jogar... Vou jogar... Isso aqui eu ganhei... Não, eu caí... Não, eu caí... Não, eu caí... Não, mano... Primeiro, eu caí... Primeiro, eu caí... Não sei se existe o Luiz... É a primeira vez que eu morro na vida nesse parkour... Ah, eu acho que o Edu... Vai me passar agora... Ah, eu fiquei primeiro... Boa... Não... E se eu não tivesse caído... Se eu não tivesse caído... Ah, mano... Esse aqui é horrível, velho... Aí vocês tão me trelando, cara... PVP comigo mesmo... Vira, tá na vida aí, gente... Elimina o Edu... Esse aqui é minha internet... Não, tá aí, Luiz... Ó... Ó... Ó, sai... Não, reis... Não, 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 reis... Vamo brigar com outros... Vamo ficar até o def match... Vamos segurar o Teu Deathmatch? Os caras usam a mesma estratégia que eu, mano. Tudo pilantra, véi. Ô, Luiz, 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 Luiz! Paz, paz, paz! Porra de eu matei, moleque! Renan me focando, foi atrás do Edu, mano, esse orelhudo. Pô, o estático quietinho ali. Sai fora, sai fora. Renan, sai, Renan, sai, Renan. Sai, Renan, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, Luiz, Luiz, me ajuda, Luiz. Mata ele, Luiz. Não, sai, Luiz. Eu não tô te fazendo nada, mano. Mata ele, Luiz. Vai, 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 Luiz. Pra matar o Edu? Tá bom. Pra matar, pra matar. Luiz, o estático vai ganhar. O estático vai ganhar, Luiz. Ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Mata ele, mata ele, mata ele. Como é que o porco tá aguentando pelo Edu, véi? Vai, 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 vai. Como é que o porco tá aguentando pelo Edu? Como é que o porco tá aguentando pelo Edu? Mano, o Edu é muito bem, mano. Eu ganhei. Ah, velho, não é possível, mano. É, eu fiquei em terceiro, não. Fiquei no hang, pelo menos. Mas ó, vamos pra próxima aqui. Na hora que eu entro, tá bom. Beleza, rapaziada, tamo aqui. Simbora. Simbora. Ah, esse aqui eu sou muito ruim. Ah, esse aqui eu sei, mano. Esse aqui eu sou ruim. Um gerador de porcos. Um gerador de porcos. Nossa, esse aqui eu sou muito ruim, mano. Nossa senhora. Roubaram meu porco. Eu que caí aqui no buraco. Obrigado, Renan. Não, véi. Sai, Reis. Sai, Renan. Meu Deus. Mano, eu não consigo pegar o porco, véi. O porco se veio pra cima, véi. Mano, o porco não entra, véi. É porcão, entra no buraco aí. Deixa eu pegar o... O... Só o placar ali rapidinho. O que tem? Oh, Edu, gordo. O que que tem? Oh, Edu, tá ganhando, não deixa. No instante que é o porquinho. O Edu conhece bem os porcos. Ah, eles tão ajudando, Edu, mano. Os porcos tão ajudando. Não, mano. Tem porco. Nossa, o porquinho não quer entrar, mano. Ô, véi, o reis tá me roubando. Tira o olho do porco, véi. Vem porco. Não, 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 não. Faça 12. Vem porco. Waze. Não, 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 não. Fui! Passei! Terminei o primeiro. Ah, mano. No último segundo, o rei do porco foi, véi. Vou, 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 vou. Cadê? Nossa, que difícil. Foco o Luiz se não eu vou ganhar. Ele é muito bordo. Foco o gordo. Foco o gordo. Foco o gringo. Foco o gringo. O Luiz é muito bom. Eu sou bom, né Edu. Não, não, não. Ficou do manco cara. Não, gente. Não, 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 não. Foco o gringo. Ah, já fui, já. Não, não, não. Me mata não, gente. Me mata. Mota o gringo. O gringo e o gringo. Foco o gringo. Não, não, não. Foco o gringo. Não, isso é ali, 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 ó. Cadê o gringo? Não, não, deixa o gringo me matar, não. Matou, 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 ó. Matei o gringo. Stonks, e aí, boa. Stonks, boa. Boa, boa. Fui boa, irmão. E aí, não faltou um, faltou um, faltou um. Não, rapaziada, não. Não, 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 não. Calma aí. Não, ah, mano, mas vocês me foca, velho. Ai, ai, ai. Não, 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 Luiz, não, Luiz. Luiz é muito bom esse negócio. Vai, Luiz, você tá no comando, vai, Luiz. Vai, Luiz, não tem estado, que ele tá no suído. Não. Não, 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 não. Não, 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 Luiz. Vai embora. Vai embora. Você tá com uma bola de cenário na boca do Stonks. Toma. Toma. Corre, Luiz. Corre, Luiz. Fez churro, Bob Esponja. Bob Esponja, queixo quadrado. Não. Nãão. Boa, boa, Luiz, boa, Luiz. De qualquer forma eu tô na frente. Eu ia dizer que eles me focaram. Não, você é ruim. Ah, parkour não. Muto Edu, muto Edu. Bora. Ele dá um gritão, mano. Até me ajeitei aqui na cadeira, foi. Ih, já morri já. Foi, foi, foi. Boa. Boa. Ah, eu morri já. Boa. Uh. Está de caindo. Terceiro. Oh, Luiz. Quarto. Steve. Bob Esponja. Segura, rapaz. Primeiro, mas esses gringos são ruins. Primeiro, oito pontos, oito pontos. Vou ganhar essa aqui. Ah, esse aqui é muito chato, mano. Acerta azul, acerta azul. Quem acertar a amarela dá um dólar. Cala a boca, eu dou um dólar. Uou. Boa. Começou, gente. Nossa. 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 Pô, cadê minha cor? Acertei. 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 Cadê meus verdes, velho? Cadê, cadê, cadê? Acertei. Droga. Calma. Perdei isso aqui. Perdei. Boa. Boa. Sou vesgo. Oh, velho, sou vesgo. Boa. Nossa. Nossa, o stage passou um risco. Paze, que isso. Terminei primeiro, rapaz. Terminei primeiro. Jogando. Mano, eu estou jogando demais. 11 de estrela, rapaziada. Ah, ganhei esse aqui agora. Desativei, desativei, na moral. Como que é esse aqui? Como é esse aqui que eu não sei? Ganhei esse aqui agora, quero ver. É igual o... Lava a run? Tem que ter a run. Tem que ter a run. Lava a run. Oi, static, na moral, desativei o bagulho. Não tem nada de ativado aqui, não. Não ativo o hacks. Bora, rapaziada. Mato o Edu e o Luiz aí. Não. Não. Oh. Tem uma hora que ficar tudo vermelho, não consigo enxergar mais nada. Tá na hora desar óculos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ah, velho, já ficou, já. Ferrou? Não, morri. Não, velho, mano, morri. Ai. Morri também. Mano, mas... Mano, mas... Ai, eu estou em primeiro ainda, estou em primeiro. Está suave, está suave. Estou em primeiro ainda. Ah, esse aqui é chato, mano. Ah, esse aqui é legal. Não, eu não gosto, não gosto, não gosto. Só está vendo... Não sei como que joga esse aqui, não, velho. Só está vendo pra ninguém que eu sou ruim, mano. Vou matar o Luiz. Não, Luiz! Quase que eu morro, mano. Oi, Static. Oi, morri. Não, Static. Oi, Edu, sai. Faz. Oi, meu Deus. Oi, Edu, eu, Edu. Não, eu morri. O Edu me matou. Que? Não, mas o Luiz vai estar na parede e morreu. Ah, mano, não. Eu estava indo reto. Não deixo o Edu ganhar, não, rapaziada. Não deixo o Edu ganhar, não. Nossa, velho, o Edu é retardado. Não pode deixar o Edu ganhar, não, mano. Reis, não. Filha da mãe. Reis, você ganha. Pode ganhar, Reis. Você está com zero estrelas mesmo? Ganhei. Ele está com seis. Ele está na minha frente. Não, não, não. Ele está com três estrelas. Esse gordo ganhou. Seguei. Seguei. Não tem nada. Não tem terceiro, pelo menos. Não tem terceiro. Não tem um gringo ainda ali. Suave. Não tem terceiro, não. Suave. Estou com onze ainda. Estou com onze. Estou com onze. Que horrível, mano. É o último. O Edu da X já ganhou. Que último? O Edu já está em primeiro. É o penúltimo. Ainda dá para passar o Edu. Vai. Nossa, mano. Os caras focam muito nos... Eu estou com dez pontos, velho. Não. Acerta, acerta, acerta. Mano, é muito complicado, velho. Olha, galera. Todo mundo concentrado aí. É, mano. Olha o Reis, mano. Que isso, Reis? O quê? Sai fora, quarenta pontos. Eu estou com treze. Ai, mentiroso. Eu estou com sete. Nossa, o Reis é mentiroso, velho. Calma, calma. Agora eu parei de matar, velho. Não consigo acertar nenhum, velho. Eu peguei. Peguei dezenove. Calma. Os caras não deixaram um para nós, velho. Calma. Você deu de TNT? Não, mano. Quem ganhou? Nossa, Renan e Reis, mano. Ih, passei do Nardo. Passei do Nardo. Meu Deus, é o último. Qual que é? Que que é isso aqui? Vai, vai. Vai. Isso aqui é chato demais. Como que é? Como que funciona? Tem que fazer a tua área, Static. Como que eu faço a minha área? Fazendo. Você vai clicando com o botão direito no chão. Com o carbo... Com a enxada. Qual que é o meu, velho? Ah, eu tenho que... Nossa, eu tenho que puxar desde o Jun do meu, mano. O Edu. O Edu. Edu gordão. Ah, mano. Eu queria ser gordo, mano. Nossa. Olha a parte inteira que eu peguei. Fechou aqui. Peguei o Edu. Peguei o Edu. Peguei o Edu. Boa. Calma. O cara me fechou aqui, mano. O cara me fechou, velho. Eu queria o Edu. Já era, Edu. Trancou, não. Olha a parte que eu tenho. Olha a minha agora, crescendo. Ô, gente, eu não consigo pintar, velho. Calma, eu tô chegando. Tô chegando aos caras. Tô chegando aos caras. Tô chegando aos caras. Tô chegando aos caras. Pô, eu não consigo pintar. Olha isso. Você pode enxar da lã ruta. Onde é que tá a lã? Ah, tá aqui. Não, 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 não. Acabou, acabou o meu. Acabou o meu. Já era. Boa família. Ganhou? Eu tô com 12 ainda. Ganhei. Ha! Primeiro. Tá ligado. 12. Não, essa aqui eu joguei muito. Mas, rapaziada, eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal que é muito importante. E é isso, mano. É nóis. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.